Mais uma vez, o número de furtos tirou a paciência do Ribeirão Pretano. Uma escola municipal da Zona Oeste, invadida quatro vezes em 15 dias, foi palco de protesto. Pais e professores se reuniram com cartazes em frente a seio do autor Roberto Taranto, que fica na rua Juazeiro do Norte, no Sumarezinho. No último crime, na madrugada de 1º de setembro, um bandido levou fiação elétrica e um ar-condicionado. Em duas semanas, foram quatro invasões. Quem trabalha lá, teme que a unidade que atende crianças carentes da região pare de funcionar. Encontramos o gradil da nossa escola todo arrebentado. E uma máquina, mais uma máquina de ar-condicionado que foi levado. Além dos fios que nós acabamos de repor, na semana passada, eles levaram novamente. Acaba sempre ficando muito complicado, porque a gente batalha muito para dar o melhor para os nossos alunos. Tanto em questão de material, quanto em questão de aprendizado, né? E tudo fica afetado com isso. A gente precisa trabalhar aqui, né? E se parar a escola, como é que eu faço? Não tem só meu filho aí que eu cuido, tem mais criança que eu também trabalho aqui dentro. Aí fica aí, nessa patifaria aí. Não resolve nada, não tem segurança, não tem polícia. Em nota, a Secretaria da Educação diz que a escola tem sistema de monitoramento, interligado com a Guarda Civil Metropolitana, que faz rondas periodicamente. O executivo pediu o apoio da Polícia Militar e afirmou que uma equipe técnica já fez a avaliação do local para saber quais ações devem ser implementadas. Ainda na tarde do dia do crime, prestadores de serviço iniciavam os concertos. Este consultor de segurança analisou o prédio e apontou falhas na estrutura. Primeiramente, a escola você vê que a proteção física aqui no entorno, no perímetro, não está adequada, né? Não tem uma instalação programada aqui em volta. Você vê que tem espaço sem proteção da linha de concertina. E também não vejo aqui nenhum sistema eletrônico de alarme. Porque não adianta eu ter um alarme lá dentro, quando o bandido já entrou e dispara o alarme. Segundo consta, a Guarda Municipal monitora. Mas resta saber também quanto tempo de pronta de resposta que a Guarda Municipal está conseguindo responder. Os furtos em escolas têm sido frequentes em Ribeirão Preto. Em julho, um bandido de 43 anos foi preso ao pegar 19 torneiras e produtos de higiene na escola municipal Anísio Teixeira. No mesmo mês, dois homens foram detidos por tentativo de furto na escola municipal Alaor Galvão César, na avenida Pio 12, Vila Virgínia. Mas nem sempre o flagrante é possível. Por isso, é preciso melhorar os sistemas de segurança. Primeiro, fazer uma análise eletrônica. Se todo o sistema de alarme, em todas essas escolas municipais, creches, redes de saúde, se o sistema eletrônico está linkado ao sistema de monitoramento deles. Feito isso, se está distribuído corretamente, os pontos de viatura da Guarda Municipal estão distribuídos corretamente em Ribeirão Preto, mapeado próximo a esses logradouros, que é de responsabilidade da Guarda Municipal conforme a Constituição Federal, para que haja realmente uma efetividade em tempo ábil para essa resposta. A vulnerabilidade na educação é apenas um reflexo de como a sociedade tem sofrido. Casas e comércios têm sido alvos de bandidos todos os dias. Por isso, o Consegue Oeste, que abrange a região do Sumarezinho, tem incentivado a criação de vizinhanças solidárias. Os crimes caíram onde a população se ajuda na vigia. Nós temos 127 grupos do Vizinhança Solidária. As regiões, como Vila Tibério, a gente imagina que seja porque é uma população idosa e não tem muita facilidade para lidar com rede social ou WhatsApp. Nós só temos dois grupos lá e os índices lá são os índices mais altos da região oeste. Ela também conversa com a CIRP em busca da criação do Plano Municipal de Segurança. Isso não vai acontecer imediatamente, mas eu imagino que no começo do ano a gente já tem esse plano pronto e é o que falta para unir as forças de segurança aqui e todas as entidades de Ribeirão Preto para a gente melhorar a questão da segurança e poder, inclusive, trazer algum recurso financeiro do governo federal através desse plano. A Associação Comercial realizou uma pesquisa encerrada em agosto para saber dos afiliados o que precisa melhorar na segurança do município. Com o resultado, uma proposta vai ser entregue à Câmara Municipal até o fim do ano. Pela falta do plano, justamente, a sociedade toma a iniciativa e monta. Exatamente. Foi sentida essa ausência de um plano municipal. Uma cidade desse porte não poderia não ter um plano municipal de segurança pública. Então, até para trabalhar em conjunto pela sociedade, com a sociedade, a gente está encabeçando essa iniciativa, juntamente com os conselhos de segurança, dos regionais, com outras entidades no sentido de dar respaldo com dados para a gente. Mas nós iremos montar essa proposta justamente para suprir essa ausência hoje que traz tanto prejuízo para a cidade. Samuel Santos para o Jornal da Clube. A Secretaria de Segurança Pública disse em nota que os casos citados na reportagem são investigados pela CPJ de Ribeirão e que a polícia realiza diligências para localizar e prender os autores. Afirmou que o trabalho em conjunto das polícias civil e militar reduziu em 10% nos casos de furtos e quase 25% nos roubos em geral. Isso em comparação entre os sete primeiros meses deste ano com o mesmo período de 2019. Finalizou dizendo que no bairro Sumarezinho, a PM intensificou as rondas na área visando combater a criminalidade. Já a Prefeitura informou que não tem participado do processo de desenvolvimento do Plano Municipal de Segurança junto à ACIRP e aos CONSEGS. A Prefeitura de Segurança Pública. A Prefeitura de Segurança Pública. A Prefeitura de Segurança Pública. Obrigado.